E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Pedro Mota. E pra quem não me conhece, eu interpretei o Detetive Pipo na série infantil Detetives do Prédio Azul no canal Gloob. Oi, pessoal, eu sou a Letícia Pedro ou Detetive Mila dos Detetives do Prédio Azul, se você me conhece, no Gloob. Cês tão ligados? Que show da Xuxa tá de volta no Viva, né? E a convite do Viva, eu, nascida na geração Z, vou reagir a alguns dos melhores momentos e memes do show. E eu tô falando de uma época que nem existia meme ainda, hein? Gente, de programa infantil eu entendo, mas a questão é a seguinte, eu nasci em 2005, o programa é dos anos 80, tem uma certa distância aí, né? Pois é, eu sou mais velha que o Pedro, mas acho que isso não vai adiantar muita coisa, não. Porém, eu sou fã da Xuxa desde criança, meus pais são fãs da Xuxa desde criança, a minha gata é fã da Xuxa desde sempre, todo mundo é fã da Xuxa. Missão dada é missão cumprida, então... Vamos lá? Vamos lá, tô nervoso, hein, gente? No dia dos namorados eu tiro uma televisão pra você poder ficar mais juntinho com ela ou com ele, comendo pipoca embaixo do cobertor, agora é no frio, gente! Ai, há quanto tempo que eu não faço isso. Fiz esfregada a minha cara em todas as línguas que eu tô solteira. Olha o corpo do posto que ele mandou botar aqui. Sobe música, entra o desenho. Gente! Ela era praticamente, o quê? Adolescente aqui? Quantos anos a Xuxa tinha aqui? Gente, muito novinha. É... Gente, os anos 80 eles são uma pérola, né? A Xuxa é realmente a última romântica aqui, falando do dia dos namorados. Beijinho pra minha mãe, pro meu pai, pra minha amiga Solene. Ah, eu também quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pra minha gata e pra Xuxa. Pra minha mãe, pro meu pai, era você, Xuxa, você vai crescer. Ai, obrigada! Obrigada, mãe. Valeu, pisão na outra. Simone? A Xuxa, ela já provoca a intriga entre as crianças, né? E as crianças eram a fila gigante, falando, beijo pro meu pai, minha mãe, meu tio, pra você. Falaram que você é uma princesa, aí a Xuxa já fica um pouco mais simpática. Mas antes levou o pisão ali, o negócio já não fica tão legal. Que fofura! As paquitas! Gente, o sonho da vida da minha mãe era ser paquita. Eu sei porque ela já falou isso 300 milhões de vezes, sabe? Eu já aprendi coreografia de paquita pra dançar em casa, com ela, em momentos livres, porque ela fazia isso quando era criança. E tá, tudo bem. Acho que todo mundo devia sonhar em ser paquita da Xuxa. Ser humano, boneco de pão. Os caras de sunga, aí me quebra. É só, dá licença. A vida é um doce, vida é léu. Xuxa! Gente, as crianças com pompom na mão e a Xuxa vestida de Cleópatra ali, sendo carregada pelos súditos, é de fato a rainha, mas não sei se só dos baixinhos, né? Ver bastante televisão, filme também dá, não muito, bastante, não, 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 não veja demais, porque não faz bem. É antipropaganda, ela falou, não veja televisão, na televisão. Não pode falar nem é, nem... Não, não, tá, então tá. Então, tchau, garota. Sempre muito espontânea. Vai embora logo, deixa eu falar logo com ele. Vai, garota. Tchau. Ela faz assim, ó, depois, já sabe, o louco é isso, né, gente? Programa ao vivo tem dessas. Sim, vai embora logo, né, que eu quero falar com eles aqui. Vai embora, tchau. Beijo. Ah, sim, furou a meia, não tem problema. Ninguém... Aí aparece só o dedão. Se a Xuxa tem a meia furada, tem sonho também. Os caras tentando dar um close no pé dela, né? Ao vivo é tudo. Programa ao vivo é tudo. Ela trancando o dedo aqui dentro. Ai, que saco, gente! Tá na Praga, para! Para, Praga, para! Gente, quem são esses personagens que estão agarrando o pé da Xuxa? Uma curiosidade é que eu conheci o Praga alguns anos atrás e tirei foto com ele já bem velhinho. Tem foto, tem tudo. E ele foi super simpático. Eu adorei. Televisão dos anos 80 é o puro suco da maluquice, né? Eu queria muito participar dessas provas do show da Xuxa. Só pelo caos que devia ser isso aqui. Ô, meu Deus! Moleque, estão pintando o rosto da Xuxa. Ai, gente... Ela claramente não tá gostando de você... O que caiu em cima dela? Torta na cara, não. Nesse caso, é torta no corpo mesmo, mas tudo certo. Cara, tá geladão! Cara, tá geladão! A Xuxa é cariocona também, né? Na real, a Xuxa é farofeira como todos nós. A Xuxa, ela é gente como a gente. Mandar um beijinho todo especial, mas assim, especial lá do fundo do coração, aos adultos, aos adultos que pensaram em mim positivamente. Agora, pra aqueles que não pensaram, que torceram contra... Olha eu aqui. Muitas camadas aqui em 18 segundos de vídeo. Aos que não pensaram em mim positivamente, olha eu aqui. Primeiro microfone. Sensacional. Queriam igual. Outra coisa, por que isso ainda não virou um áudio do TikTok? E outra coisa é, tem uma pessoa no final que tenta puxar um Xuxa e a galera não vai junto. A Xuxa é um ícone. Para a querida Xuxa, não... Não. Para a Xuxa, querida. Para a querida Xuxa. Para a querida Xuxa, não. Para a Xuxa, querida. Toda a diferença. Xuxa, não assista o seu show, não só assista o seu. Gente, o que que é isso aí? O trava-língua. Ele pôs, ela pôs as trocas. Para a Xuxa, querida Xuxa, não assista o seu show, não só assista o seu. Mas é um trava-língua mesmo, né? Para a querida Xuxa, querida Xuxa, Xuxa, querida. Não assista o seu... Não assista o seu show. Seu show, show, seu. Se eu não conseguir, eu ainda estava Xuxa. Você é muito bonita. E tem fantoches também, né? Mas não posso ficar com você. Muito bem. Quero ganhar um presente. Mas não vai ganhar um presente. Os fantoches também são rápidos. Eles são sagazes na piada. Vocês querem ouvir o canto da sereia? Dizem que o canto da sereia é inesquecível, hein? Olha, eu ainda não era nascida nos anos 80, mas eu conheço a maior parte das músicas, hein? Em minha defesa, as músicas continuam aí imortais. A Xuxa vai soltar o canto da sereia aqui para a gente. O canto da sereia é assim. Arrasa. Que glória, glória. Soltou o agudo. E faz o piquinho, que arrastraga o xímpano. Isso aqui, pelo que ela falou, parece que é 92, né? O microfone já mudou, você já vê que já tem umas alterações aí. E muito bom ela soltando o canto da sereia aqui. Achei... Achei... A Xuxa correu para que Melody pudesse andar. Alô? 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 Ih, será que caiu a ligação? Alô? Alô, tem cachorro. Alô? Gente, todo mundo é fã da Rainha dos Baixinhos, né? Até o cachorro faz questão de ligar, soltar o au-au ali para ele. E a Xuxa foi se comunicando no au-au ali enquanto deu. Xuxa, você é muito linda. Eu não sou nem... Nem vou... Não, eu não vou nem para a escola só para assistir o seu show. Minha mãe que está muito brava comigo. Tá certo, Marcos. Você tem que ir. Ou então eu peço para a sua mãe passar você para a tarde. Hoje vem, mãe. Xuxa dá na solução. Em minha defesa, eu também só ia para a escola depois de assistir o programa da Xuxa, tá bom? Gente, eu tinha uma desculpa, vai, para chegar um pouquinho atrasada. E está tudo certo. Está tudo certo. Oi, Xuxa. Oi, maus. A Xuxa é para cima, né? Eu estou escrevendo porque gosto muito de você. Gostaria de passar um dia com você. Mas não sei para onde escrever. Gostaria também que você telefonasse para mim e botou o telefone. Eu também gostaria de passar um dia com a Xuxa. Pode? Gostaria de ganhar uma foto sua. Um beijo e um abraço do seu amigo Klaus. Espero que receba essa carta com esse sorriso bonito que você tem. Esse sorriso bonito que você tem. Ela solta o sorrisão no final. A criança me impediu para caramba, né? Esse aqui voltou para o estúdio. Eu gostei dos de estúdio, porque os de estúdio que tem essa vibe caótica de muita gente. E as paquitas... Paulo, rapidinho, só um adendo aqui. A minha primeira aula de teatro da vida foi com uma ex-paquita. Aliás, um abraço, Andresa Cruz. Eu não sei a fase de paquita que ela foi, mas ela foi uma paquita, né? Oh, meu amor. Ah, eu acho que ela estava fazendo... Oh, minha querida. Ela estava... Ela estava fazendo tipo um... Eu tenho fome do seu top. A procura de um príncipe real, assim. Uma galera mandando umas cartinhas para ela e tudo mais. Sozinho. Eu não aguento com essa música. E ela aqui sentindo, né? E as paquitas na vibe aqui também, com o chapéuzinho. Maneiro, né? Maneiro. Maneiro o final. As paquitas, elas são um fenômeno muito louco também, assim. A gente tem que dar esse ponto para as paquitas. Eu acho que depois ainda tiveram paquitos também, né? Agora vamos para o último. Hoje é dia dos namorados, de todos os namorados. Pequenos, grandes, verdes. E digo amor. Só o amor constrói. Só o amor constrói. Só o amor constrói. Eu ia vir toda de preto hoje, chorando, velho. Vai, aquela coisa assim de preto, assumindo mesmo que eu não tenho namorado. Eu ia vir toda de preto hoje. Chorando, de luto, porque não tenho namorado. Preto e branco, porque ela colocou o preto e branco aqui para ser o 50-50. E eu gostei do microfone, que o microfone já é um híbrido. Entre aquele dourado que a gente viu e aquele outro cheio de... Vou decidir adotar isso para a minha vida, que eu também não tenho namorado, entendeu? Eu estou aqui na bad, representada pela Xuxa. Então está tudo certo. Gostei, gente. Gostei de reagir. Eu acho que ela era... Nossa, muito, 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 muito mais espontânea, assim, né? Acho que ela trazia toda a jovialidade dela ali no programa. Deu para entender bastante o clima caótico e bacana que era assistir e curtir o show da Xuxa. Eu imagino para a própria Xuxa como é que devia ser um programa diário, ao vivo, com 200 crianças na plateia. E eu achei muito legal porque era no parque, né? Eu não conhecia isso. Eu ainda não tinha visto todo esse cenário e tudo mais. Saudades dos Paquitas, inclusive. Eu sei que não é da minha época, mas o pouco que eu pude acompanhar eu adorava. E dá para ver que cada momento ali dela foi marcado por uma coisa diferente. Eu adorei, gente. Adorei todas as brincadeiras, todos os memes. Mas a Xuxa, ela é realmente um ícone, assim. Eu acho que todos os artistas do Brasil tinham que se inspirar. Xuxa, você é um ícone. Eu te amo. Não sou eu, como o Brasil inteiro, a minha família inteira. Galera, esse foi o nosso react. Antes de encerrar aqui, eu queria muito mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai. Para a minha irmã, para os meus avós. Para o meu papagaio, para o meu periquito. Para as minhas tias, para as minhas madrinhas também. Para a minha avó, para o meu avô. Para os meus tios, para os meus padrinhos, para os meus primos. Para mim, para a Xuxa. Um beijo para a Xuxa também. E, especialmente, para você. Valeu, galera. Gente, só uma dúvida. Isso era para criança? Que absurdo. Vocês não gravaram isso não, né? Não, isso porque vocês não botaram os piores. Xuxa, me perdoa.